Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A dívida pública federal cresceu 11,4% em dezembro, fechando o ano em 3 trilhões e 112 bilhões de reais. Mesmo com esse aumento, o resultado ficou dentro do previsto pelo Tesouro Nacional, que estimou a dívida entre 3 trilhões e 100 bilhões de reais e 3 trilhões e 300 bilhões de reais em 2016. E o ministro da Fazenda Henrique Meirelles se reuniu ontem com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, para discutir o plano de recuperação fiscal do Estado. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também esteve no encontro. Segundo Meirelles, foi feita uma avaliação preliminar da situação do Estado e o plano deverá ser anunciado em breve. O Estado já tomou uma série de medidas muito relevantes e muito abrangentes dentro do plano de ajuste fiscal, portanto, acreditamos que o processo de elaboração do plano e formatação da solução seja relativamente rápida, na medida em que grande parte do trabalho já foi feito. Portanto, estamos avançando, já vamos começar a trabalhar na quinta-feira, conjuntamente, e a expectativa é de que tenhamos, até o início da semana que vem, uma noção clara de quando este projeto está finalizado, quando aí nós estaremos comunicando a todos. O plano de recuperação do Rio de Janeiro já está em fase avançada e deve ser apresentado para o presidente Michel Temer nesta semana. O ministro da Fazenda voltou a dizer que planos semelhantes vão poder ser elaborados para outros estados. Cada estado tem uma situação diferente. No caso do Rio Grande do Sul, nós vamos analisar qual é a situação do estado. Mas, exatamente, a ideia básica desse compromisso entre a União e os estados é apresentar esses projetos que permitam, em última análise, fechar as contas do estado em 2017, 2018 e 2019. Isto é, levando-se em conta todos os compromissos que o estado tem no ano e todas as receitas, e tomar todas as providências necessárias, em termos de corte de despesas, de aumento de receitas, de suspensão de pagamento de dívida e, em último caso, de venda de ativos e antecipação dessa venda com eventuais empréstimos. Olha, um convênio do governo brasileiro com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, vai injetar um bilhão e meio de dólares para o financiamento de pesquisas científicas no país. O acordo foi assinado durante reunião do Conselho Construtivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O presidente Michel Temer afirmou que é preciso reduzir a burocracia no setor para incentivar a inovação e a geração de empregos. A instalação do Conselho Consultivo contou com a presença do presidente Michel Temer. O país está, penso eu, no caminho correto, mas ele se torna mais correto ainda na medida que prestigia a inovação tecnológica, a proteção à pesquisa, isso é fundamental. E por isso que nós temos tomado as providências que estamos tomando. E nós queremos seguir nessa trilha. O Conselho Consultivo será coordenado pelo ministro Gilberto Kassab e foi instalado para dar apoio ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que retomou as reuniões em outubro do ano passado, depois de quatro anos. Nós integram esse conselho todos os expoentes da comunidade acadêmica, científica, as personalidades vinculadas à inovação, de dentro do governo e de fora do governo. A lei orçamentária de 2017 prevê para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações um aumento de investimentos em mais de 20%. Nós tivemos no ano passado aproximadamente 4 bilhões de investimentos, esse ano teremos aproximadamente 6 bilhões de investimentos. Também fazem parte do colegiado os presidentes da FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos, e do Conselho Nacional de Estudos e Pesquisas, o CNPq. O grupo vai acompanhar discussões, recomendar a execução de planos e avaliar as metas e prioridades para as áreas científica e tecnológica, com a intenção de fortalecer a cadeia produtiva e gerar empregos. Não há país no mundo que conseguiu superar uma difícil conjuntura econômica sem investimentos e políticas públicas bastante precisas nesse campo, na pesquisa, na ciência e na inovação. Falar de cultura agora, o ministro da Cultura, Roberto Freire, disse que o governo vai anunciar mudanças na Lei Rouanet ainda este mês. Em entrevista exclusiva à TVNBR, Freire explicou que a intenção é torná-la mais democrática e descentralizada. A Lei Rouanet permite que empresas e pessoas físicas patrocinem eventos culturais e descontem os investimentos no imposto de renda. Alguns escândalos que surgiram e que não é responsabilidade da lei são desvios daqueles que utilizaram as leis para fins ilícitos, para prática criminosa até. Nós precisamos evitar que essa demonização da Lei Rouanet implique em você não ter políticas de incentivo para a cultura brasileira. Nós vamos mudar e estamos mudando já a tramitação dos projetos da Lei Rouanet, buscando evitar exatamente esses desvios que ocorreram. E olha, para combater o contrabando de agrotóxico no Brasil, a Polícia Federal deu início à Operação Veneno Oculto. Cerca de 110 policiais federais cumprem 46 ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal de Itumbiara, em Goiás. Com as investigações que começaram no final de 2015, foi identificado um grupo criminoso que contrabandeava agrotóxicos de origem chinesa pela fronteira do Paraguai com o Brasil. O produto era misturado com o agrotóxico nacional para ser vendido como original. Bom, nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!